Fala Sargento, beleza? Deixei aqui na descrição desse vídeo duas listas de exercícios. A primeira lista é uma lista nova com questões de provas militares, que eu vou corrigir no dia 2 de fevereiro, sábado, a partir de 11 horas da noite. Vou corrigir ao vivo aqui, beleza? Então você deve fazer essas questões e acompanhar a videoaula ao vivo pra você tirar sua dúvida. Já a segunda lista são questões que eu resolvi aqui nas videoaulas gravadas aqui no meu canal. Mas se você tem alguma dúvida com relação a essas questões, você também vai poder me perguntar aí no dia 2 de fevereiro, no sábado, que eu vou estar esclarecendo a sua dúvida, beleza? Então eu vou usar esse quadro aqui pra poder explicar todo o conteúdo e você deve acompanhar então com o material que eu disponibilizei aqui. Se possível, imprima o material que vai ficar bem melhor pra você acompanhar a aula, beleza? Então, te vejo no dia 2 de fevereiro, no sábado, a partir de 11 horas da noite. Valeu, Sargento! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho